E viemos numa cidade hiper, hiper histórica, que tem registro dos primeiros assentamentos de 10 mil anos antes de Cristo. 10 mil anos. Você tem noção disso? Tu já vieste o Zavieste? É com essa piada que eu começo o meu vídeo, adivinha onde? Em Vieste, na Itália. A observação quase não entra. Essa piada, porque o Cris achou sem graça. Primeira vez que o Cris também vi a Vieste. Eu nunca vi a Viestes. Viestes e Viestes. Vieste fica, gente, na região da Apulha. A gente continua na região da Apulha. Quem já assistiu os outros vídeos aí sabe que a gente passou um tempinho aqui na Apulha. Fomos pra Bar e Monópolis, enfim. E gostamos bastante dessa região. Agora paramos em Vieste. Nós não vamos ficar hospedados aqui, mas paramos aqui pra conhecer. E tô na praia. Vou mostrar pra vocês a praia. Esse aqui é um beach club de Vieste. Eu não consigo superar esse nome. Esse é o beach club de Vieste. E aí você paga pra usar as cadeiras, né? Mas tem um restaurante dentro também que você pode consumir alguma coisa. Tem uns que até te cobram pra entrar só. Mas eu acho que não é o caso desse. Esse também tem um acesso público. Então mesmo sem pagar você consegue aproveitar a praia. Eu tô falando isso porque tem algumas praias que não te deixam nem entrar, gente. Se você não pagar. É assim. Estamos chegando aqui no centrinho de Vieste. Centro histórico, né? E tem uma parte nova e a parte antiga que a gente tá entrando agora. Aqui faz parte, gente, da reserva de Gargano. Que é uma reserva grande aqui na Itália, tá? É bem no norte da Púglia. Vou deixar no mapa pra vocês aí, pra vocês entenderem melhor aonde é que a gente tá. E Vieste fica bem na pontinha, sabe? E olha que bonitinha. Essa escada com um monte de coração. Uma escadaria grande. Vocês sabem que eu faço tudo por vocês, né? Mas isso eu não vou fazer, não. É uma escada com um coraçãozinho muito fofo. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas se você é o primeiro que você tá assistindo aqui do verão, geralmente o que acontece é esse horário, porque o sol tá muito forte, tipo, são quase três horas. O sol tá muito, muito forte mesmo. Porque só vai escurecer lá pra as oito, nove, né? Não tem quase ninguém na rua. Mas aí vai anoitecendo e a cidade vai ficando cheia. Aí vai dando muita gente. Aí dá pra sentir a cidade mesmo. Acho que não vai dar pra gente sentir Vieste, porque não vamos passar muito tempo aqui. Mas dá pra entender meio que como funciona e que a cidade é bonita. A gente resolveu lanchar num lugar qualquer aqui, que eles têm panzeroto, mas eu não tô muito afim de panzeroto, que é aquele pastel frito, sabe? E vamos focar a Tchabarese, né? Já que a gente ainda tá na Apulia. Vieste é uma cidade costeira localizada na região da Apulia, no sudeste da Itália. Especificamente na península de Gargano, que se projeta no Mar Adriático. Faz parte da província de Foggia. Conhecida por suas paisagens naturais, praias deslumbrantes e por seu centro histórico, a cidade é um dos principais destinos turísticos da região. Em termos populacionais, Vieste tem cerca de 13.500 habitantes. Embora esse número possa variar bastante durante a temporada turística, quando a cidade é visitada por milhares de pessoas, especialmente no verão. O clima mediterrâneo da cidade, com verões quentes e secos, invernos a menos, atrai visitantes que procuram tanto o mar quanto a história. O centro histórico de Vieste é uma das maiores atrações da cidade. Situado no topo de uma península rochosa, foi influenciado por várias civilizações ao longo dos séculos, como os romanos, bizantinos, normanos e aragoneses. Essas influências deixaram marcas evidentes na arquitetura e na estrutura urbana. Bom, um dos pontos turísticos da cidade é o Pizzomuno. Pizzomuno é um impressionante monólito de calcário branco de 25 metros, situado na praia de Vieste. Segundo a lenda local, Pizzomuno era um pescador apaixonado por uma jovem chamada Cristalda. As sereias invejosas do amor dos dois capturaram Cristalda e Pizzomuno foi transformado em pedra, esperando por sua amada. Esse monólito é um ícone da cidade. Hoje em dia, o turismo é a principal fonte de renda de Vieste, graças às suas belezas naturais, praias e patrimônio histórico. A pesca também tem importância econômica, especialmente na produção de peixes e frutos no mar frescos, que são utilizados na gastronomia local. Vieste atrai tanto aqueles que buscam o seu lado histórico, quanto os que procuram relaxar em suas praias. Aqui tem uma, bem de frente ao mar, tem uma loja de produtos daqui, cheio de coisa. Olha que linda essa massa, gente, as cores dessa massa. Muito linda, né? Parece de mentira. Aí os queijões ali na geladeira. Olha as azeitonas. Sério. Cris, olha essas azeitonas. Maravilhosas de quanto tá. Bora ver. Não tem preço. Mais azeitona preta. Essa, os dois amamos a azeitona. Essa aqui é o quê? Ah, olha, tomate. Tomate seco. Uns temperos aqui de massa. Aqui o taralha que a gente já comeu muito, só que do salgado. Quatro euros aqui o saquinho. E três euros o salgado. Esse taralha é muito gostoso. Já assistiu o nosso vídeo de bar e a gente comeu muito taralha lá. O que é isso? Bomba por bisse. Bomba por bisse. Deve ser bem picante, né? Pode ser. É. Não sei se é bom. Deve ser. E aqui tem o orecete também, lá de Bari, que vimos as vovós fazendo no meio da rua. Aqui tem ele sequinho já. Aí o limoncello. Esse limoncello acho que tá a 15 euros. Alguns licores. Interessante, né? Um monte de pasto aqui. Olha essa acaparra. Essa é gostosa. Muito salgada, mas gostosa. Depois de muitas piadinhas com o nome da última cidade, chegamos em Trani. E é aqui que a gente vai dormir. O sol já tá se pondo. São 7h20. Agora a gente acabou de fazer o check-in e deixou as coisas no quarto. Viemos dar uma volta pra ver o centro histórico, porque amanhã a gente também já tá saindo daqui, né? E aí temos pouco tempo. Aqui é um beach club de Trani. Muito bonito, né? Tudo lindo, organizadinho. Tem uma piscina. Essa é uma marina, né? Marina. Mas bem organizada, a gente achou. Tem um restaurante ali também, uma praia. Eu acho que essa praia é pública, né? Todo mundo pode entrar. E aí, gente, a gente vai caminhando pro centro histórico. De onde a gente tá, são uns 30 minutos caminhando. E olha como o pôr do sol tá lindo hoje. Só nesses 10 minutos que a gente andou aqui na orla de Trani, a gente viu, tipo, muito restaurante. Muita piscaria, lógico, né? Mas muito restaurante à beira-mar, sabe? Muito fofinho aqui. E tem muita opção. Mais opção do que a gente imaginava. Como a gente tá procurando alguma coisa pra comer, né? A gente vai ficar um dia, resolvemos não comprar nada pra fazer no apartamento. Então, a gente tá procurando coisa pra comer. E todo lugar que a gente para é fofo, bonitinho e a gente tem vontade de entrar. E tá vendo os reviews do Google pra ver se vale a pena ou não, sabe? Olha esse daqui, super bonitinho, por exemplo. Tem aqui embaixo. Tem vários, assim, parecidos, sabe? Tem aqui embaixo o restaurante, enorme e muito bonito. E aqui também tem um outro em cima, entendeu? É muito bonito, gente. E parece que tá bastante movimentado, sabe? Depois da nossa caminhada, chegamos no centro histórico de Trani. Olha isso aqui, gente. Olha aqui o pôr do sol. Os barcos, eu ia falar barquinho, mas são uns barcos meio chiques, né, Cris? Umas lanchas bonitas. E, tipo, tem um chiquérrimo ali, só que, assim, muito, né? Acho que foi a mais lotada marina que a gente já viu. É, uma que sim. Muito cheia e... Olha ali, gente, tá tudo, tudo cheio mesmo. E ali é o centro histórico com os restaurantes, enfim. A gente vai lá do outro lado pra ver. O que você tá achando aqui de Trani, Cris? Bem bonito, né? Bem bonito, autêntico, eu gostei. Ele falou que tem uma pegada meio, óbvio que é na Itália, né? Italiana, mas como é? Tipo, uma italiana raiz, assim, mesmo. Ah, só encontramos italianos aqui até agora. Verdade. Até a pessoa que fez o nosso check-in, ela falava inglês um pouquinho, porque eu acho que estão mais acostumados só a receber mais turistas italianos mesmo. Só ouviu falando gente de italiano nesses 30 minutos de caminhada. E felizes de estarmos aqui. Graças ao Cris, que fez as pesquisas dele. Muito bacana. Andando aqui na beira-mar, a gente viu um lugar que tem, tipo, uns menus de comida com preço bem bom, sabe? Comparado ao resto que a gente tá comendo. Aí eu pedi uma pucha, que é tipo um sanduíche com batata e bebida, foi 7 euros. O Cris pediu pizza, não pediu o menu. E com bebida também, né? Esperando chegar, porque eu não posso. E chegou o nosso menu, o meu menu de 7 euros, ó. Aqui é a pucha, que é um sanduíche. Esse de manciliano, essa soda e a batatinha, que entregaram antes, então eu já comi metade. Aí eles chamam pelo nome aqui, ó. Muito legal. Chama pelo nome daqui. É mania de pizza. Bem legal. E o do Cris é o quê, Cris? Bufalina. Bufalina. É como sarara de búfala, né? Olha que bonita. E ele pediu isso daqui também, da Peroni. Eu acho que é tipo um drink. A pucha estava um espetáculo. Gente, muito gostoso. Se por acaso você estiver aqui em Trani, comam nesse lugar, que é muito bom. Tá de noite. Eu queria mostrar pra vocês que tem gente vendendo peixe. Nunca tinha visto isso. Olha que edição, que vocês verem. Quase nove horas e tem gente vendendo peixe aqui na marina, gente. Não tinha visto isso ainda. Esse horário geralmente é de manhã, né? Mas provavelmente de manhã isso aqui deve estar bem mais cheio. Trani é uma cidade localizada na região da Puglia, no sul da Itália, à beira do Mar Adriático. Ela fica na província de Barletta, Andrea, Trani, e é conhecida pelo seu porto, sua história e sua catedral à beira-mar. A cidade possui uma população de cerca de 55 mil habitantes e desempenha um papel importante na história e economia da região, sendo um centro comercial e cultural relevante. O centro histórico de Trani é um dos mais encantadores da região, destacando-se pela sua arquitetura medieval e pelas ruas de pedra que remontam à Idade Média. Trani foi uma cidade próspera durante a época normanda e desempenhou um papel significativo no comércio durante o século XII, especialmente com o ponto de conexão entre a Europa e o Oriente. Trani também tem uma longa história como cidade portuária. E o antigo porto, localizado no coração do centro histórico, ainda hoje é muito ativo. Durante a Idade Média, Trani foi um dos principais portos da Itália, com mercadores de toda a Europa e do Mediterrâneo frequentando suas docas. A economia de Trani é sustentada por várias atividades, incluindo o turismo, a pesca e a produção de vinho e azeite de oliva. Nos últimos anos, a cidade tem visto aumento no turismo, com visitantes atraídos por sua história, gastronomia e pela beleza do centro histórico e da costa. Pra variar, adivinha? Paramos na sorveteria, né? Ah, pedi cremino e chocolate, gente. Tô muito feliz, muito feliz de estar aqui. Comida gostosa, sorvete gostoso. Te amo, Itália. Te amo muito. Sentirei saudades. Vocês viram, gente, como foi nossa noite de ontem? Foi muito legal. A gente passou bastante pela Orlinha de Trani e acordamos, tomamos cafezinho da manhã, bem calmamente, e viemos visitar antes de sair. Na realidade, a gente não tá mais na Apulha. Primeira vez que a gente sai dessa região agora nesses dias. A gente tá em Basilicata. É uma outra região, bem do ladinho da Apulha, na realidade. E viemos numa cidade hiper, hiper histórica. Tem registro dos primeiros assentamentos de 10 mil anos antes de Cristo. 10 mil anos. Você tem noção disso? A cidade chama Mateira. Vai ser a nossa última parada antes de voltar pra Bari. E ó, só de chegar aqui na cidade dá pra sentir. Porque é uma cidade famosa nessa região. Esse aqui é o início do centro histórico. Como eu falei pra vocês, tem registro de mais de 10 mil anos. A cidade chama Sassi de Mateira. E aí tem todas essas ruínas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Daqui de cima dá pra ter uma ideia, né? De como é. Todas as ruínas preservadas aqui. Olha que incrível essa vista. Olha que incrível essa vista. Sério. Vocês têm noção disso? Mateira é uma cidade situada na região de Basilicata, no sul da Itália. É a capital da província de Mateira e é famosa mundialmente por seus antigos assentamentos de pedra, conhecidos como Sassi de Mateira. Com uma população de aproximadamente 60 mil habitantes, Mateira está entre as cidades habitadas mais antigas do mundo, com vestígios de presença humana contínua desde o período paleolítico. Mateira foi designada Patrimônio Mundial da Unesco em 1993, graças ao seu conjunto de casas de pedras escavadas em rocha calcária, as quais tornaram-se o símbolo da cidade. Em 2019, Mateira também foi nomeada capital europeia da cultura, destacando sua importância histórica e cultural não apenas pra Itália, mas também pra Europa. O centro histórico de Mateira é marcado por seus famosos Sassi, que são os antigos bairros formados por habitações escavadas nas falésias rochosas. Os Sassis foram originalmente habitados por comunidades que utilizavam as cavernas para se proteger e como moradia. No entanto, com o tempo, essas estruturas evoluíram para um complexo sistema urbano, com igrejas, casas e cisternas interligadas. O turismo é atualmente a principal força econômica de Mateira, com visitantes de todo o mundo que vêm para explorar os Sassi e suas ricas tradições culturais. O centro histórico atrai aqueles que buscam uma experiência única, oferecendo desde passeios guiados pelas antigas cavernas, até visitas a museus e exposições sobre a história local. A cidade também é famosa pela produção de alimentos típicos da região de Basilicata, incluindo pão de Mateira, que possui o status de IGP, que é a Indicação Geográfica Protegida, além de azeite de oliva, vinhos e queijos. A tradição gastronômica local reflete a história da cidade, baseada em ingredientes simples, mas saborosos. Paramos aqui em um panifício, que é tipo uma padaria, e eu pedi uma focaccia com abobrinha, e aí uma água bem gelada, que a gente está precisando aqui, e esses dois foram 2,80 euros. Mas olha aqui, gente, a gente está no meio das ruínas de Sassi. Muito lindo, né? Aqui tem uma loja de artigos daqui, né? Tipo de massa, essas coisas, azeite de oliva, pão, muito legal, gente. Muito bonito. Então vamos lá com a nossa focaccia de abobrinha. Eles tinham vários aí dentro, muito legal. Parece que é tudo muito bom. Muito gostoso. E claro que antigamente, as pessoas viviam dentro das cavernas, né? Dentro dessas pedras. E olha que legal aqui, dá pra visitar, mas eu acho que agora está fechado. Mas dá pra ver como são as casas, como eram as casas de dentro, sabe? E é isso, galera. A gente já está no trem para o próximo destino. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, né? Já sabe de se inscrever, deixar o like, comentário, ajuda demais, tá? Beijo grande. Tchau, tchau. E antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês que é a primeira vez que eu estou num trem que tem tipo um bistrozinho, sabe? E aí eu nunca vi. E a Cris falou, ai, tem lá. Não quer ver como é? Eu disse sim. Vou lá. Agora, tem dois garçons, eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou ficar com medo. Então, aqui, olha, eu vou tentar filmar sem ficar morrendo de vergonha. Tem café. Tem comidinhas, snacks. E iogurte, algumas coisinhas, ó. E aqui, então, acho que é tipo a gestação deles. Diferente, né? Acho que quem está de business aqui tem direito a algumas coisas, provável. E é isso, gente. Agora acabou mesmo. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho